Salve galera, vamos continuando com a série clássica de Urbanchels, vamos para a missão State of Emergency. Desabilite os alarmes, prenda a Bane. Bom, isso aqui é uma mansão galera, uma fortaleza de Yui e Duquette agora. O negócio aqui vai ser pesado. Para prender ele, a gente tem que desativar o sistema de segurança. Parece que causando um curto circuito vai desarmar os sistemas de segurança. Põe, a polícia já está aqui. Opa, isso que eu quero. Falta só a doze agora. A polícia já está aqui. 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 Agora eu não sei, mano, acho que eu vou pra cá Tem até plantação aqui, ó Esses caras aqui não estão com nada, os upgrades fazem muita diferença nesse jogo Eu acho que pra cá tem um também Ah, merda Aí desabilitei Ali que eu tenho que entrar agora Aqui tem um upgrade, acho que aqui tá o cara também que a gente tem que eliminar Só que eu não vou até ele ainda não Eu vou sair aqui de novo Aqui tem mais um E aqui tem mais, tem mais ainda nessa área Tem um aqui Tem que dar um jeito de subir aqui, eu acho Aqui Aqui tem outro Força é o que mais vem Aqui tem mais Mano, agora esse aqui tá muito escondido Vocês vão ver Só que doideira Tem um aqui Peguei, ó Não sei agora o que que veio Nossa, olha o céu lá bugado, ó Agora não deu pra ver mais Aqui tem outro upgrade, mano, que seguinte, mano Como é que o cara vai achar isso aqui Acho que ele tá aqui Cara, eu acho que ele tá atrás dessa lata de lixo Ah, não sei se eu vou conseguir pegar ele, mano, tem um upgrade bem aqui Não vai dar Eu acho que ele tá dentro dessa lata de lixo É foda, hein, mano Tem um aqui na quadra de tênis, ó Tem um aqui na quadra de tênis, ó Pra que pegou upgrade na versão do PC Ele dá uma... Ele faz um glitch aqui Vê se comigo vai dar certo também Nossa, eu nem sei de onde é que eu Eu vim agora Ah, foi aqui Na verdade o cara não faz um glitch, não Ele só sobe aqui, ó E pula Peguei, ó Cara, que doideira, mano Peguei o negócio e pulando ali Essa parte que agora é a Darcy Vai se dar mal de novo E pra variar, né Vamos ter que salvá-la com o Rupert de novo Então, eles enviam as mulheres para pegar os buracos agora, hein? Então, eles mandaram a mulher deles para pegar os caras mal, né? Ah, sim Isso você fez, não é, Stan? Você me conhece? De Caledonia e uma antiga Nubia Sim, Stan, eu te conheço E o velho do Rupert de novo Eu te conheço por quase mil anos Deu ruim pra Darcy O Rupert já tá de prontidão, ó O cara quer saber onde é que tá a Guarda Nacional e a SWAT Não ficou muito contente que o Rupert veio aqui, não Foi enviado Não é hora de salvar a Darcy, então, hein? Cheio de bandido aqui de novo Cara, eu não sei porque eles mexeram na versão do PS1 Ele usa duas pistolas e atira com as duas ao mesmo tempo É muito forte, é mais apelão do que a shotgun Não sei porque eles fizeram isso no PS1, mas de boa Mas eu não gostei muito, não De eles ter feito isso Nossa Achei que eu não ia pegar o tiro e pegou Agora sim Ah, nem vou perder meu tempo com esse cara, meu Estrefeito Não sei como se sabe Não sei se sabe Mentir Nossa Ficou uma shotgun que eu não peguei quando matei o inimigo com a Darcy, ou na verdade estava no corpo dele né, aí como o corpo desapareceu a arma ficou. Cru! Que estrago! E o Rupert salva Darcy novamente. Mano, sério? Vou atirar mísseis em cima de Union City? A gente tem que prender ele lá agora antes de acabar o tempo. Se eu soubesse que eu não me lembrava que eu joga com a Darcy agora, eu não ia ter pegado essas armas aqui com o Rupert. Viu? Ih, olha ali cara Os Meeb homens de preto Olha lá cara Aí, foi completado Tivemos 14 upgrades nesse nível, 0 upgrades perdidos Helicóptero igual o do GTA vai se seguir da mansão do Ricardo Dias Aquele helicóptero é top que ele pausa na água também Bom, é isso aí então galera Bom, aqui na mansão a gente não vai ter mais nada Próxima missão vai ser aqui ó Seek, Snake and Size Aqui também é uma área nova hein, a gente não foi ainda no jogo Galera, vou ficando por aqui então encerrando mais uma parte da série Obrigado a todos e falou